E aí, mores, buenos dias! Empeçando mais um novo vídeo aqui no canal para vocês, cujo nome é o meu, Darley Edson, não é brincando? Gente, então, né, como vocês viram no vídeo anterior, eu cheguei aqui em Toros E, gente, eu gravei só aquilo pra vocês, né, não gravei mais Porque... doentinho, mores, simplesmente isso A coragem de gravar, né, gente, é muito pouca, não é brincando? Mas tava com dor de cabeça, dor na coluna, febre Aí hoje, né, que é o último dia que eu tô aqui em Toros Que, no caso, o vídeo que eu gravei pra vocês, né, eu cheguei Eu dormi aí, passei o dia inteiro ontem, né Ontem tinha dado que se dá pra eu gravar dois vídeos pra vocês Só que a coragem, gente, pelo amor de Deus Aí tem hoje, né, mores, o resto do dia Eu vou gravar pelo menos o resto do dia hoje, né Que estamos agora de manhã, às 10 horas da manhã Aí só vou pra Natal, né, com fado de noite Aí vou gravar o de hoje pra vocês, tá Eu tô gripado, né, mores, no momento As outras simplesmente já foram embora, né, mores Aí só tô gripado Ontem, inclusive, foi uma luta pra dormir Sem conseguir respirar direito E muito bom, né, mores Porque, tipo, a gente passa vários dias, né, bem em casa Aí o dia, o dia, gente, de viajar A gente fica assim É o ozônio, né, mores Mas, enfim, mores, ontem a minha sogra veio pra cá, né Fez o amor pra gente Aí quando foi de tardezinha A gente foi lá na padeira e comprou pão Foi tomar café da tarde com ela e o marido dela E a noite a gente foi pra uma pizzaria E foi muito todo o dia da gente ontem Aí hoje, né, mores Acompanha aí com a gente Mores, e vamos ver desse ayuno Café da manhã, né, uma tapioquinha Que o fado fez Com ovo, mozzarela e presunto Agora é só colocar aqui na tapioquinha, né Pra gente poder tomar café Com vitamina de banana Inclusive tem café aqui na garrafa Que o fado também fez E é sobre isso Quer mais? Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E também o espreendedor é o que eu tava mais querendo. É bom demais que eu tô fazendo aquela pavocada de laranja com a esculpina, tem que colocar água. Eu deixo até pronto. Só gelo. Só gelo e uma esculpina, sem água. Olha a Ferdinand. E aí, Mouros, voltando aqui com vocês, né? Um dia depois, né, gente? Como vocês podem ver, eu já tô em casa, graças a Deus. Porém, Mouros, como vocês viram, né? No vídeo, no cake, né? Na verdade, o anterior. A gente perdeu o ônibus. Gente, que ódio, velho. Que ódio, sério. A gente perdeu o ônibus e a gente ficou super preocupado com como iria chegar a tempo, né? Aqui no trabalho, principalmente eu. Que, tipo, começa a trabalhar às seis. Eu falo só que começa a trabalhar às oito. E, tipo assim, gente, o próximo ônibus de Itoros pra cá seria apenas no outro dia, né? Que no caso, hoje, né? Que eu tô gravando esse vídeo hoje. Aí, às seis e meia da manhã. Não iria dar tempo, entendeu? E ainda viam pro Ceara Mirim. Que demora ainda mais ainda, entendeu? Se pela BR-101 é mais ou menos umas duas horas. Pro Ceara Mirim deve ser umas quatro horas. Por aí, entendeu? Aí, tipo assim, a gente pegou e teve que pagar, tipo, muito, muito mais, né? A gente teve que pagar quarenta reais pra poder vir de táxi de madrugada. O táxi saiu lá de Itoros, sei lá, quatro e meia, entendeu? Quatro e meia da madrugada. E eu vim chegar no meu trabalho de sete horas, gente. Vocês acreditam? Porque esse táxi pega a gente, né? Aí pega outras pessoas em Toros. Mais ou menos, sei lá, três, duas pessoas, entendeu? Que pegaram, que já tem as pessoas no carro. Aí, de todos pra cá, ele fica parando, entendeu? Nos cantos pra ficar deixando o povo. Aí, enfim, gente. Mais demora ainda, né? Aí eu vim pra casa, né, gente? Nas correrias. Cheguei aqui em casa às mais ou menos seis e meia. Só fiz tomar um banho. Escavar meu dente, né? Novamente. E, sei lá, só fritei dois ouvinhos, entendeu? Aí, em China elei pro trabalho. Aí, quando tava no trabalho, eu comprei uma marmitinha, né? Pra mim, porque eu já tô doente, gente. Aí, ainda ficar sem comer, né? Sem almoçar, principalmente. Aí, pronto. Eu comprei uma marmitinha. E passei o dia, entendeu? Deu super de banho, porque eu levei um batigote, né? Obviamente. Levei um cafezinho, umas gulachinhas. E o ovo, né? Que eu falei pra vocês. E pronto, já deu tudo certo. Aí, pronto, gente. Tô aqui ainda. Graças a Deus. Não tô mais com dor de cabeça. Não tô mais com febre. Só tô gripado. E eu acho que já é o finalzinho da gripe, entendeu? Não tô mais tossindo. Graças a Deus também, né? A tosse foi só ontem. Então, hoje é só mais a coriza. Esse lado aqui do meu nariz que tá... De vez em quando entupindo, entendeu? Não sei como vai ser pra eu dormir. Mas, assim, entopa quando eu pego vento, entendeu? Aí, entopa assim de vez. Mas, quando eu não tô pegando vento, sabe até que o nariz fica de boas. Enfim, né, amores? Graças a Deus, cheguei em casa, né? Fui trabalhar. Deu tudo certinho. E agora, gente, eu vou fazer simplesmente aqui com vocês pela primeira vez um caldinho da caridade, amores. Que eu nunca fiz na vida. Eu acho, né? Isso eu fiz faz muito tempo. Então, vamos fazer juntinho, né, gente? Pra... Eu falo aqui. Fortalecer, porque segunda, terça, não foi pra academia, né? Porque eu tava viajando. E também por causa dessa gripe, né, amores? Mesmo que eu tivesse aqui, eu não ia, porque eu tô gripado e... Jamais, né, gente? Fazer força e tal, os gripados. Deus me livre. Então, gente, pra fazer o caldo da caridade, né? Assim, primeiramente, eu vou utilizar aqui dois alhos. Uma pimentinha de cheiro. Eu acho que eu vou utilizar só a metade, né, dessa tomate. A metade de uma cebola. E também dois ovinhos, né, amores? Inteiros. Primeiramente, né, eu vou triturar aqui no trituradorzinho. Perfeito. Ai, amores, antes de tudo, eu quero mostrar pra vocês isso daqui. Olha só o que eu ganhei. Ganhei da minha amiga Carol Santos, amores. Ele é um acendedor de fogão. Eu, obviamente, né, só quis abrir quando eu gravasse o vídeo, né? E aqui estamos nós. Vamos testar, né, amores? Ele, pra ver como é. Olha só. Ele não acende fogo, tá, gente? É só assim mesmo. Só faz a isquinha. E, obviamente, né, acende. Eita! Arrasou, né, amores? Queimar os dedos com um palio de fósforo nunca mais. Então, amores, vamos colocar aqui, né, um pouquinho de óleo. Só pra dar refogadinha, tá? Na cebola, né, que a gente colocou tudo junto aqui, né? Eu antes ia colocar só o alho e a cebola, gente. Só que eu pensei, não. Por quê, né? Por que não colocar também a pimentinha de cheiro, né, gente? Também é válido. Não é brincadeira. Aí eu também vou colocar... Então eu vou colocar as três espiãs demais aqui, né, amores? Pra refogar juntinhas. Enquanto eu tô aqui refogando, né, gente? Já vamos aqui dar trituradinha nessa tomate. Colocar aqui a metade da tomate aqui no triturador. Tudo! Vou colocar agora aqui a tomate, né, pra já aquilizar, né, amores? Isso daqui não deixar o alho e a cebola queimar. E agora, né, amores? Do jeito que tá aqui, eu vou acrescentar apenas 250 ml, tá, gente? De água. O que é só pra mim, tá, gente? Então não vou fazer muitão. Prontinho. Do jeito que tá aqui, né, amores? Agora é só aguardar ele ferver, né, pra gente continuar o processo. Agora vamos dar uma temperadinha, tá, gente? No nosso caldinho da caridade. Eu vou colocar aqui um pouquinho, tá? De sal. Pronto. Dois pitadinhas de sal. Vou colocar um pouquinho de cominho. Um pouquinho, tá, gente? De pimenta moída, pra dar uma apimentadinha. E vou colocar só um pouquinho, tá, gente? De colorau. E agora, amores, eu vou vir aqui com meia xícara, tá, de farinha. E vou jogar aqui, ó. E mexer, né? E ficou uma papa. Não era pra ficar assim. Eu vou chorar, gente. Deu aqui uma esquentadinha a água. Agora eu vou colocar aqui e vou mexer. Ah, vai ficar caldo. Eu quero caldo. Se eu quisesse escaldado, eu tenho feito esse caldado. Se vai ficar meio que não queira, velho. Então é isso aí, né, gente? Já que começou aí, ó. A ferver, né? A água. Aí a gente vai colocar os ovos. Aí fica tipo um ovinho porché, né, gente? Só que o porché eu acho que ele é inteiro, né? Aqui a gente faz ele assim. E joga dentro do caldo. Viz, foi. Vocês viram o tamanho da casca que foi dentro do ovo. E já é a segunda vez, gente, que eu faço isso. Aí do nada um pedaço de casca de ovo na boca. Porque parece assim que a casca se esconde debaixo do ovo, velho. Que palhaçada. Olha só, gente. Isso aqui, quando cozinha aqui dentro, fica uma delícia. Mas eu vou quebrar, né? Pra misturar aqui bem, ó. Nossa, gente. Fica tudo. Agora é só aguardar, né, gente? Esse ovo aqui cozinhar. Pra gente poder concluir com o cheiro verdezinho. Prontinho, né, gente? Olha só como tá lindo. Tá grossinho, né, gente? E agora eu vou colocar, né, gente? Finalizar com o cheiro verde. Botar bastante cheiro verde, né, gente? Pra dar um sabor, um cheiro bem plus. O nosso caldinho. Hum, que cheiro bueno. Nossa, gente, tá lindo. Pela primeira vez, né? E já ficar assim... Tá tudo. Tudo na minha carreira. E é isso aí, né, gente? Tá aqui o caldo já prontinho. Vou colocar aqui no prato, né? Pra dar uma esfriadinha. Olha só, gente. Como ficou lindo. Isso aqui é uma jantinha super boa, né, gente? Tipo, bem saudável. Eu acho que isso aqui não é uma coisinha saudável, não. É uma coisinha bem saudável, né, gente? Olha só. Hum, cheiro incrível. Com certeza tá uma delícia. Só dá uma esfriadinha, né, amores? Pra eu não queimar minha boca. E já já vamos provar aqui com vocês. E é isso aí, né, amores? Vamos de jantar. Ah, experimentar aqui esse caldinho de caridade. Mas ainda tá quente, viu? Ainda tá saindo um pouquinho de fumaça. Tô assistindo aqui Mundo Animal. Hum, que delícia. Gente, é muito bueno. Ó, gente. Isso aqui é uma super dica de receitinha. Pra subir janta, entendeu? É uma boa alternativa. Imagina aí um fim de mês, entendeu? As coisas todas acabando. Perfeito fazer um caldinho desse. Enche o bus da família todinha. Gastando super pouco. Então é isso, né, pessoal? Agora eu vou descansar. Vou assistir essa série, né, amores? Saiu um monte de série. Que eu gosto. Assim, a temporada nova. Saiu Elite. Saiu Han Win. Que tem um negócio assim nas costas. Saiu Riverdale. Sou apaixonado. E outras coisas mais. Então é isso, né, amores? Beijão pra vocês. Graças a Deus. Tô melhorando, né, na minha gripe. Se Deus quiser amanhã, eu já vou estar boiando. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei. Deixe aí nos comentários. O que acharam, né, amores? Do meu pecado da caridade. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever no canal. Ativar as notificações pra perder nenhum vídeo no meu canal. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de se inscrever no canal.